Oi gente, boa tarde. Hoje nossos homens estão fazendo aqui um bolo de laranja. Aqui são duas laranjas com casca. Você tira só aquele... coisa branca no meio para não amargar. Desculpa que eu tinha que desligar porque eu estava criando. A gente vai tirar a semente e vai para casa. A gente vai tirar a semente e vai para casa. A gente vai tirar a semente e vai para casa. Essa receita é rapidinha. Agora vamos pôr três ovos. Três ovos. Duas colheres de margarina. Ela é rápida. Ela é rápida. Depois dos ovos, a laranja e o açúcar. E aqui ó, já está laranja com casca. Você tem que tirar a semente e os três ovos. Duas colheres de manteiga e uma xícara em meio de açúcar. Então nós vamos pôr aqui ó, uma xícara de suco de laranja. De vez doer. De vez doer. De vez doer. Ok. Vamos pôr uma colher de sopa de fermento. Vou estar mexendo aqui. Ei vó, eu cheguei. A forma já está. Eu passei manteiga e polvilhei com farinha. E vamos agora pôr para assar. Aí como eu te falei, põe o fermento e você vai mexendo, né? Aqui ó, já está. Nós vamos pôr aqui na forma. E esse bolo fica muito gostoso mesmo. Aí você aproveita tudo na água. Agora vamos levar ao forno. Vou ligar o forno agora. Agora aqui vamos levar aqui ao forno. Aí ó, forno 180 graus. Ok, quando assar eu volto. Olha como ficou. Muito macio, umedecido. Ficou assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.